Boa tarde, nós estamos em Jeffersonville, Indiana, sábado 28 de março de 2020. Nós estamos lendo a carta do irmão José Brana, do Tabernáculo Brana. A carta foi postada no site do Tabernáculo e também no site brana.org. Os links dos sites estão descritos abaixo dessa tela. Se você está usando um dispositivo móvel, há uma seta aqui ou aqui que, quando você clica, ela abre a descrição. Na descrição estão todos os links, o site do Tabernáculo Brana e o site Sierra Vista Fellowship. Esses links o levarão para a transmissão em diferentes idiomas e também o levarão para essas cartas que o irmão José posta a qualquer momento que o Senhor coloca em seu coração para nós, como esta fita, por exemplo, que nós estaremos ouvindo amanhã. Aqui está a carta do irmão José Brana, 28 de março de 2020. Querida semente real de Abraão, que momento especial o Senhor nos deu no domingo passado, quando a noiva do mundo todo se reuniu junto ao seu trono, ouvindo o Papai Deus falar conosco e nos encorajar através de seu mensageiro, dizendo-nos, você é minha noiva e está fazendo exatamente o que eu lhe disse para fazer, permanecer no meu caminho provido para este dia, esta mensagem, e aplicar o sinal que é esta mensagem em sua casa. Não há nada que possa unir a noiva a não ser esta voz, esta mensagem. Ela é o próprio Deus falando diretamente à sua semente predestinada. Ele está nos dando unidade com Ele e uns com os outros, porque somos todos um nele. Estamos vendo as Escrituras se cumprindo bem diante dos nossos olhos. O profeta de Deus nos disse que esses dias estavam chegando, disse o que esperarmos e o que devemos fazer para nos preparar. Temos estado em treinamento para esses dias. A noiva está se preparando. Fomos forçados a ficar em casa para que possamos ouvir esta voz e sermos consolados enquanto Ele nos diz a cada mensagem que ouvimos. Não tenham medo, filhos. Eu estou com vocês. Vocês são meus escolhidos. Eu proporcionei a vocês um lugar secreto e para tudo o que precisarem, justamente como eu fiz com o meu servo Elias. Elias tinha um lugar secreto provido pelo próprio Deus. Agora, a igreja não proveu isso para ele. O rei não proveu isso para ele. Ele mesmo não proveu para si. Mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca, onde a sua comida era fornecida diariamente. Ele não precisava se perguntar o que aconteceria amanhã ou se o suprimento acabaria. Deus fez uma maneira para Elias escapar, e Ele fez uma maneira para seus filhos que creem escaparem agora da ira e das coisas que estão por vir. Obrigado, Pai. Nós também não precisamos nos perguntar o que vai acontecer amanhã ou se o alimento vai acabar. Tu proveste uma maneira de escape para os nossos dias. Vemos que o Papa e os ministros evangélicos estão pedindo que as pessoas orem e jejuem, dizendo, Senhor, nós nos arrependemos, perdoa-nos os nossos pecados, tem piedade de nós, restaura-nos. Está a um milhão de milhas de ser um país cristão. Eu nem oro por ele. Como posso orar quando não se arrepende, vendo as obras poderosas, as maravilhas de Deus demonstradas diante dele, e negando e fechando as portas a ele e se afastando? Eu o entrego a Deus, e ele está se afastando mais e agora vai afundar. Vejam só o que acontece. Estamos vendo essas palavras se cumprindo. Quando vierem buscar o azeite e disserem, dá-nos do vosso azeite, será tarde demais. Ide buscar o vosso, nós temos apenas o suficiente para nós. E isso nos fala do que amanhã? Estamos entrando no julgamento. A misericórdia foi rejeitada. Mas graças a Deus, nós temos alimento escondido, alimento espiritual, pois que estamos vivendo na bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nestes últimos dias, vindicando-se entre seu povo. Ele nos tem dado a verdadeira revelação para o nosso dia. Estas fitas que foram armazenadas para nós. Ele enviou seu profeta para chamar a sua noiva. E quem é o nosso profeta para o nosso dia? A mensagem e a palavra eram exatamente a mesma coisa. O profeta, a palavra, a mensagem, mensageiro, mensagem e mensagem eram a mesma coisa. Então, Ele nos encorajará ainda mais, porque nós somos a noiva dEle. Ele disse que não há nada impossível para nós, pois tudo é possível se tão somente crermos. e nós cremos em cada palavra. Ele então nos lembrará da autoridade e do poder que pertencem a nós, sua noiva. Ele nos dirá que tudo de que precisarmos é para pedirmos, pois esta palavra vive em cada um de nós. Não vem a autoridade do Deus vivo na igreja viva, a noiva? Os doentes são curados, os mortos são ressuscitados, os aleijados andam, os cegos veem, o evangelho sai em seu poder, pois a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. A palavra está na igreja em pessoa. Então, o que temos a temer? Nada, pois Deus tem uma maneira provida, um esconderijo provido, um alimento provido, e esse alimento, palavra provida, vive em cada um de nós. Podemos falar a palavra para o que for necessário. Vamos começar o nosso dia nos reunindo, junto ao trono dEle, às nove horas da manhã, para adorá-Lo e dizer a Ele o quanto amamos e agradecê-Lo por prover tudo aquilo que precisamos para ser a sua noiva. Depois, vamos nos unir novamente junto ao seu trono, às dez horas da manhã, horário de Jeffersonville, Indiana, para ouvirmos Alimento Espiritual a Seu Tempo, pregado em 18 de julho de 1965. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Irmão José O Irmão José continua, Ele nos tem dado a verdadeira revelação para o nosso dia. Estas fitas que Deus tem armazenado para nós, Ele enviou o seu profeta para chamar a sua noiva e mostrar quem é o profeta para o nosso dia. O Irmão Brana diz que a mensagem e a palavra são a mesma coisa. O profeta, a palavra, a mensagem, mensageiro, mensagem, mensagem, são a mesma coisa. Alimento Espiritual a Seu Tempo, 18 de julho de 1965. O Irmão José continua nos encorajando cada vez mais, porque nós somos a noiva de Cristo. Ele disse que nada é impossível para nós. Todas as coisas são possíveis se tão somente crermos. E nós cremos em cada palavra. Ele nos lembrará da autoridade do poder que pertencem a nós, sua noiva. Ele nos dirá o que for necessário para que a palavra seja vivificada em cada um de nós. O Irmão Brana diz nesta citação, Não vê você a autoridade do Deus vivo, na igreja viva, a noiva? Os doentes são curados, os mortos são ressuscitados, os aleijados andam, os cegos veem, o evangelho sai em seu poder, pois a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. A palavra está na igreja, em pessoa, e o italiano vai ser traduzido também em seu tempo. 18 de julho de 1965. O Irmão José continua, Então, não devemos ter medo de nada, pois Deus proveu um caminho. Ele proveu um esconderijo. Ele proveu o alimento, e este alimento provido é a palavra provida vivendo em cada um de nós. Podemos falar a palavra para o que for preciso. Vamos começar o nosso dia nos reunindo ao redor do trono dEle às nove horas da manhã. Vamos começar adorando e dizendo a Ele o quanto o amamos e o quanto agradecemos por prover para nós tudo aquilo que precisamos para ser a sua noiva. Depois, vamos nos unir novamente ao redor de seu trono às dez horas da manhã, no horário de Jeffersonville, Indiana, para ouvirmos a fita Alimento Espiritual a Seu Tempo, pregada em 18 de julho de 1965. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Irmão José Brana. Os links abaixo na descrição, em seu dispositivo móvel, você encontra uma pequena seta virada para baixo. Ela te levará na descrição deste vídeo. E nesta descrição estarão os links para o idioma francês transmitir a fita, o link para o idioma espanhol transmitir a fita, para o português transmitir a fita, o romeno também será traduzido nesta fita e o italiano será traduzido nesta fita. Por favor, olhe o site Searra Vista Fellowship para o teu idioma. Nós pedimos também que você ore por estes irmãos que estão fazendo as traduções. É difícil o trabalho deles. Eu peço a vocês que orem para que o Senhor lhes dê força e coragem, para que eles consigam essas fitas nos respectivos idiomas e para que eles possam postá-las no site Searra Vista. É importante a sua oração por cada um deles. Olhe o site, olhe os idiomas. Esses irmãos têm lutado e trabalhado juntos para conseguir uma ou duas fitas ou para transmitir os cultos que eles têm ou querem ter. Orem para que Deus continue a ajudá-los. Então nós sabemos que este será o trabalho mais importante de todo o mundo. Este que nós vemos agora, todos os profetas e todos os sábios olharam mais adiante para este dia e você verá porque Deus está vindo em breve. Como o irmão José disse, o julgamento está pronto para descer. Não há nada a mais, pois o mundo rejeitou este evangelho. Deus te abençoe. Até a próxima. Nós nos veremos novamente na próxima vez. Deus seja com vocês. Deus seja com vocês.